Oi, hoje você vai aprender a fritar bacon sem fazer sujeira de óleo no fogão. A dica de hoje é para os famosos loucos por bacon. Bacon é quase uma unanimidade, né? Muita gente gosta. Só que faz sujeira na cozinha, fica com cheiro na casa um tempão, pois eu descobri um truque para evitar esse desconforto. E ele é bem simples. A gente vai precisar de um prato, que possa sair ao micro-ondas, e de papel toalha. Eu já coloquei aqui duas folhas de papel toalha em cima do prato, e aí eu vou colocar as fatias de bacon por cima da folha. E por cima do bacon, outras duas folhas de papel toalha. A gente cobre aqui, ó. E leva para o nosso fiel escudeiro, o micro-ondas, por três minutos. Eu aconselho que você vá dar uma olhadinha a cada 30 segundos, para ter certeza que ele ainda não chegou no ponto. Dependendo da sua receita, o bacon deve estar de um jeito. Então, vamos lá? Ó, ainda eu quero um pouquinho mais. Vamos dar uma última olhadinha? Acho que já deu. Ó, ainda faltam 33 segundos. Cuidado para não desqueimar, né? Olha só. Que beleza. Um cheiro muito gostoso. E o bacon, ó, fritinho. Disse, agora não ficou fácil incrementar os pratos do dia a dia sem fazer sujeira na cozinha. Gostou da dica? Então comenta aqui embaixo, entra no nosso canal, se inscreve e manda suas mágicas para a gente, que eu mostro aqui, para todo mundo ver. Um beijo e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho